Agora tem novidades no caso do tiroteio que aconteceu em Olímpia ontem. Está prevista para agora, no comecinho da tarde, uma audiência de custódia com dois dos envolvidos naquele tiroteio que nós mostramos ontem em primeira mão para vocês aqui no nosso SBT Interior. Repórter Carlos Quisato mais uma vez está em Olímpia e ao vivo conversa com a gente. Carla, ótimo dia para você. Quem são esses dois envolvidos que vão passar pela audiência de custódia hoje? Oi, Casa Grande. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Então, esses dois que serão ouvidos nessa audiência de custódia hoje à tarde aqui no Fórum da Cidade são Eurípides Augusto, de 58 anos, o empresário aqui de Olímpia, que levou um tiro no braço, e também Paulo Sérgio Vieira, de 45 anos, que também é morador aqui de Olímpia. Eles estão na cadeia de Colina e vão ser trazidos aqui para o Fórum por volta da 1h da tarde. Depois disso, o juiz vai decidir se eles devem continuar presos. A polícia civil aqui da cidade também deve ouvir, viu, Casa Grande, o advogado de Rio Preto, que teria então contratado esses dois homens para vir aqui até Olímpia para cobrar essa dívida, então, do Eurípides. Ontem à tarde, o delegado que acompanha esse caso, ele pediu a prisão destes quatro homens que foram atingidos aí por estes disparos durante o tirateio ontem pela manhã aqui na cidade. A repórter Melissa Alcântara acompanhou toda a movimentação na delegacia e traz para a gente os detalhes na reportagem. Até que o caso seja apurado em detalhes, o delegado entendeu que a prisão em flagrante de todos os envolvidos é o melhor caminho. Ao todo, são seis pessoas. Cinco foram atingidas pelos disparos de armas de fogo. Nós vamos fazer o registro da ocorrência como tentativa de homicídio uma vez que não faleceu ninguém até o momento e esperamos transcorrer outras testemunhas que apareçam para dispor de provas, apresentar filmagem do local e a gente concluir melhor o caso. O motivo do tiroteio que assustou a pequena Olímpia foi a cobrança de uma dívida. Um policial militar aposentado e um ex-policial teriam saído de Rio Preto para o acerto de contas. Quando chegaram à casa do empresário, começou a confusão. Preliminarmente, pelo caso que está sendo apresentado, já que não temos prova de quem começou isso tudo, apesar de estar errado quem veio cobrar essa dívida e não utilizou do judiciário, bem como aqueles que também foram cobrados ou tiveram essa visita desagradável e também não acionou a polícia militar, preferiu enfrentar, eu deliberei para que fiquem todos presos. A movimentação de testemunhas e advogados foi intensa durante todo o dia na delegacia. Assim que a polícia terminar de ouvir os envolvidos que tiverem condições de prestar depoimento, o caso é apreciado em uma audiência de custódia, onde o juiz vai decidir se as pessoas continuam presas ou não e quais providências devem ser tomadas. O que deve acontecer ainda nesta quarta-feira. E nós tivemos acesso a imagens de segurança de uma loja que fica na rua, bem próximo ali, onde aconteceu esse tiroteio. Vocês vão acompanhar a sequência dessas imagens do momento em que esses homens chegam até essa casa, até o começo do tiroteio. Vamos ver então. As imagens mostram parte do grupo que é de Rio Preto esperando para ser recebido em frente à casa de Eurípides Augusto. Logo em seguida, funcionários dele chegam em um carro e começam uma discussão. Uma das pessoas que está de camisa verde sai do ângulo da câmera e segue em direção a outras pessoas que fazem parte do grupo de cobradores que estão na rua. Nesta outra imagem mostram outras duas pessoas conversando. A que está de vermelho já tira uma arma da cintura. O homem de camisa verde chega discutindo. O que está de vermelho saca a arma e atira. Logo em seguida, é agredido e começam uma briga. Momentos depois, o que está de camisa verde também é baleado. O tiroteio continua na sequência. Logo à frente tem um outro carro estacionado com moradores na calçada. Bom, e diante dessas imagens, a polícia então descobriu uma sétima pessoa que estaria envolvida em toda essa confusão. E a polícia acredita que ela não teria ficado ferida porque não deu entrada em nenhum hospital aqui da cidade. Vamos então ao estado de saúde das pessoas, dos homens que tiveram ferimentos por conta desse tiroteio. Um é o Laércio Alves, de 57 anos. Ele foi baleado no tórax e no rosto. Passou por uma cirurgia, continua internado e o estado dele é grave. Ele está na Santa Casa de Olímpia. O outro que continua internado é o Leandro Ribas da Silva, de 40 anos, que é morador de Rio Preto. Ele foi baleado na cabeça, continua internado em estado grave na Santa Casa de Barretos. Os dois continuam internados sob escolta policial, viu, Casa Grande? Que história, quando a gente vê essas imagens, né, Carla Esquisato, chama bastante atenção por conta de como tudo aconteceu. Carla trouxe ontem pra gente, primeira mão, naquele calor do momento, polícia, movimentação, região central da cidade, pessoal. Comércios ao redor, a evento em toda aquela confusão, troca de tiros, muita gente assustada em plena luz do dia. Realmente uma troca de tiros, estilo bang-bang ali na cidade de Olímpia, que é uma cidade considerada bastante pacata, que está movimentadíssima por conta de toda essa história que nós estamos acompanhando desde o comecinho aqui no nosso SBT Interior. Carla Esquisato continua em Olímpia acompanhando todos os detalhes e, claro, a gente atualiza pra você na segunda edição do nosso SBT Interior. Obrigado pela participação, Carla. Um bom trabalho pra você e um bom dia.